Olá, pra você que acompanha o Supermercado Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, essa até eu vou aproveitar, viu? Barrilzinho da Heineken de 5 litros, esse aqui ó, por apenas R$ 49,99, é uma super oferta, tá muito barato, se eu fosse você, não deixava de aproveitar não, vem pro Ponto Novo. Pra você, no Clube de Vantagens, nas compras acima de R$ 70,00, você concorre a este carro, ele sai daqui e vai pra sua casa, e pra concorrer, é muito simples, pra você que é de casa, é a promoção do nosso programa de relacionamento com o cliente, o Clube de Vantagens, nele você concorre a este carro, 12 geladeiras e uma casa no final da promoção, Então não fique dando voltas por aí, vem direto pro Ponto Novo. Vem pra cá!